Eu Cuido de Ti é uma música que eu gosto muito de cantar e é uma música que fala bem aos nossos corações em qualquer tempo. Eu Cuido de Ti, cover de Maris Terra. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti E quando você sente medo e do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidades pra você Eu cuido de ti Cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Pois só eu sei do amanhã Não recebo abraço do meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti, eu creio em ti, eu creio em ti Eu olho pra ti, só pra ti, descansa em mim Eu creio em ti Vocês viram que no final, eu em vez de falar espera em ti, eu disse descansa A letra não por acaso, espera em ti é o que nós temos que fazer Porém descansar no Senhor é necessário Então a vocês todos que ouvirem essa música, creiam Creiam que Deus está cuidando de ti Esperem, esperem no Senhor, Ele cuida Eu cuido de ti, eu cuido de ti É a música que a cover de Maristela tentou passar o mais na emoção possível Beijo no coração de cada um de vocês Tchau, tchau